Mecanevala Farnile tarongaile Gazi musim cala Tu ninguém sabe Mecanevala Farnile tarongaile Gazi musim calaile Tu ninguém sabe Is aptal Farnile tarongaile Me calificou Tu par nardal enrago aia Destrincalhe a merda Sinema o sombo cantando Niko na o janeo Sar senei rat na kababame Mo chama o da lid ja nne Da lid ja nne Teda des inosbagi ba chit ja nne A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, Robi, Feno, Extra, Eganiase, Tay, Efalice, Erafelice, Elishalão, Einda, Edo Mãe, 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 Mãe Estusias A vida Vivo Vivo Mamá 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 Amo 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 Amo